Música Calma, calma Estamos há quatro anos com esse evento, com esse jogo aí Então acho que a cada ano é procurar melhorar Esperando que a chuva dê uma trégua, porque a chuva realmente fica um pouco limitada do pessoal Mas eu creio que a sensibilidade do povo de Sete de Lagoas e Belo Horizonte e região Possa falar mais áudio e que a gente possa aí bater o recorde de público, que foi o ano passado Música 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 Oh, 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 oh! Turn away cause I need you more Feel the heartbeat in my mind It's the way I'm feeling I just can't deny But I gotta let it go We've got a love in a hopeless place 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 Tchau, tchau.